Sejam todos bem-vindos ao novo quadro aqui do canal Negritinho Responde. Nesse quadro eu respondo algumas perguntas que o pessoal me faz aqui nos comentários e também na caixinha de perguntas que eu solto lá no meu Instagram, do Negritinho Pelo Mundo, beleza? Porque assim, cara, eu não tô conseguindo responder todo mundo aqui embaixo nos comentários, então eu seleciono as 10 melhores e vou estar respondendo aqui pra você agora, beleza? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal aí, dá uma moral pro Negritinho. Vocês sabem que eu tô me planejando pra cair no mundo aí e vou começar a viver só da internet assim que eu for embora daqui de Londres. E você se inscrevendo aqui no canal, você vai estar dando uma moral pro meu crescimento, beleza? Então assim, eu tô contribuindo com vocês, se vocês contribuírem comigo também vai ser bacana demais. Assim todo mundo se ajuda, todo mundo cresce e todo mundo chega ao seu objetivo. Não gosto de enrolação, já vou responder a primeira pergunta do Maxwell. Pra já um salve pro Maxwell aí, tá sempre comentando os vídeos e eu vou responder a pergunta dele. Iago, como que foi pra você juntar dinheiro pra você ir pra Portugal? O seu processo pra começar a guardar dinheiro e realmente ir pra Portugal? Eu vou te falar aqui agora, eu vou entrar nesse caminho aqui e eu nem sei se é por aqui que eu tenho que ir. Então é o seguinte, cara, meu processo foi muito, assim, foi bem planejado. Por quê? Eu tava com o objetivo de ir pros Estados Unidos, né? E eu também trabalhava numa empresa, numa empresa tech grande, onde eu ganhava um dinheirinho legal, tá? E eu tava lá nessa empresa já há três anos, ok? Então é o seguinte, eu pedi, não pedi demissão, né? Eu conversei com o meu supervisor e pedi ele pra me mandar embora. Então, assim, por um custo ele conseguiu me mandar embora. Então eu peguei uma grana bem bacana da empresa e eu também tinha um empreendimento por fora, que é a lojinha. Eu tinha uma lojinha de roupa feminina, onde eu vendia roupas femininas, né? Então, assim, eu fiz uma promoção, vendi tudo que tinha lá, vendi os móveis que tinha e eu consegui juntar o dinheiro pra eu ir pra Portugal. Então, assim, cara, foi meio complicado. Eu conversei com o meu supervisor e ele falou assim, Iago, você tem certeza que você vai sair? Lá fora tá um caos, tá uma crise danada. Eu tô escutando que tá em crise já há muito tempo, né? E aí eu falei assim, cara, eu quero sair mesmo. Se der certo, bem. Se não der certo, eu começo tudo do zero de novo. Mas, graças a Deus, ele conseguiu me mandar embora. Então, assim, eu já peguei um dinheiro bom. Depois eu vendi a loja, os coisos da loja lá, peguei mais um dinheiro, né? Trouxe uma grana comigo pra Portugal, deixei um dinheiro guardado no Brasil. E foi assim que eu me planejei, foi todo o meu processo. Então é o seguinte, acabei de chegar em casa e eu vou terminar de gravar o conteúdo daqui mesmo, ok? Vou batendo um papo com vocês e aproveito e já olho aqui no telemóvel as perguntas, as melhores perguntas que eu separei pra vocês aqui, tá? Olha, a segunda pergunta que eu vou estar respondendo agora é do Vitor. Ele perguntou o seguinte, Iago, ramo de telecom, fibra ótica em Portugal, como que é? É bom, não é? O que que acontece? Ao meu ver, é o seguinte, pra quem instala, pra quem vai na casa das pessoas e instala os equipamentos, instala a fibra, instala as coisas lá, aquele material todo dentro da casa da pessoa, Eu acho que vale a pena sim. Pelo que eu fiquei sabendo, tá? Eles ganham até um pouquinho a mais que o normal. Por quê? Eu não sei se eles têm meta, eu não sei como que funciona, mas eles ganham pelas casas. Quanto mais casas eles fazem no dia, eles estão ganhando mais dinheiro, ok? Então já vi pessoas que ganham bem fazendo instalação, ok? Mas, por outro lado, se for pra vender, bater em porta a porta e vender aquelas coisas chatas de telecomunicação, não vale a pena, tá? Ainda mais pra você que tá chegando agora e precisa de dinheiro rápido. Esse tipo de trabalho é chato, pra já, é muito chato e doloroso que você toma muito na cara, beleza? E também você só ganha por comissão, tá? Você não tem um fixo. Você só tem um fixo se você fechar 10 clientes. Aí você tem os 10 clientes mais o fixo. Se caso você não fechar os 10 clientes, você não tem nem fixo e nem cliente, tá bem? Então, pronto. Essa é a minha visão aí e respondendo a pergunta do Victor, beleza? Tamo junto. Vamos lá pra terceira, então. Pra terceira pergunta. Pra já, vou dar um salve aqui pra Manuela. Manuela tá sempre aqui comentando os vídeos aqui embaixo aqui. Tamo junto. E a Manuela perguntou o seguinte. Quais são as cidades que mais tem fábricas em Portugal? Olha, eu nunca pesquisei muito sobre fábricas, tá? Porque, assim, eu nunca trabalhei em fábrica lá em Portugal e tal. Mas eu sei que pro lado do norte tem mais fábricas, ok? Pro lado de Castelo Branco, Leiria também. Já fui em Leiria e já vi que lá tem muita fábrica. Tenho amigos que trabalham em fábricas. Mas essa galera que trabalha em fábrica é mais pro lado do norte, lá pra cima. Então, provavelmente, se você pesquisar pra ir cidades mais pro norte, né? Mais próximo ao porto, de Leiria pra cima ali, Castelo Branco pra cima, pode ser que você encontre bastante fábricas, né? Que talvez você possa ir lá e deixar um currículo, né? E pronto. Se tiver alguém aqui que more pro norte ou tenha um pouco mais de conhecimento sobre o norte, deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber. Você sabe se lá em cima tem mais fábricas ou pra baixo tem mais fábricas, tá? Mas do meu ponto de vista, com tudo que eu já vi, eu acho que pro norte, acima de Leiria pra cima ali, tem mais fábricas, ok? Então é isso, tamo junto. Nessa pergunta que eu vou estar respondendo aqui, é da Silvia Raimundo. Ela tá perguntando se ainda usa o escudo, gente. Não, gente. Pelo amor de Deus, não. O escudo em Portugal não usa mais, não. Aqui é só euro, deixa o euro entrar. É só o euro que a gente usa, tá bom? Provavelmente, eu não sei se na Angola, alguns países ali da África, na Angola, eu acho que é usado o escudo, se eu não me engano, né? Mas aqui em Portugal não aceita mais escudo, é só o euro, ok? Então já respondendo a pergunta da Silvia Raimundo aí. Tamo junto, um abraço pra você, tá bem? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta aqui. Essa daqui, eu vou responder bem rápido, porque eu já respondi, se eu não me engano, no Pergunte ao Negritinho passado, beleza? Mas como tá chegando muita gente nova aqui, o rapaz fez essa pergunta, eu vou estar respondendo aqui novamente. É o Robson Carioca. Ele perguntou, amigo, como que você fez pra se legalizar sozinho? Simplesmente, eu fui pra Portugal, com a mão na frente ou da trás, com a mão na frente ou da trás, sacanagem. Eu planejei, fui pra Portugal, tá? Cheguei lá, eu procurei um trabalho que me desse um contrato e através do contrato eu dei entrada na minha manifestação de interesse. Eu não vou explicar como que eu fiz tudo certinho, né? Mas foi basicamente isso. Consegui um trabalho, com o contrato de trabalho eu dei entrada na manifestação de interesse. Depois chegou a minha residência, ok? Mas você também pode fazer tudo pelo recibo verde, beleza? Então foi basicamente isso, ok? Arrumei um trabalho e depois eu dei entrada na manifestação de interesse. Depois de seis ou sete meses eu levei os documentos e depois eu consegui a minha residência. Foi basicamente isso. Essa pergunta aqui é bem interessante. Olha, eu acho que é Rodrigo Otávio o nome do rapaz, né? Pra já um salve aí. É o seguinte, ele falou pra mim assim, Iago, eu tenho 44 anos, eu quero ir pra Portugal. É difícil trabalho, arrumar trabalho com essa idade? Olha só que interessante essa pergunta aqui, pessoal. E é o seguinte, tudo depende de onde você vai procurar trabalho, beleza? Tem algumas pessoas que falam assim, tem preconceito contra a idade, tem preconceito contra isso, tem preconceito contra aquilo. Mas às vezes não é, pessoal, não é. Cara, eu já vi, teve estabelecimento que eu trabalhei que eles preferiam só pessoas mais novas, tá? Com os seus 19 até os seus 32, 35 anos. Eles preferiam pessoas com essa faixa etária de idade, beleza? Mas, por outro lado, tem trabalhos, vamos dar um exemplo com um trabalho que exige um pouco mais de experiência. Tem obra que eles preferem pegar pessoas que têm experiência, né? E geralmente quem tem experiência são pessoas mais velhas. Então, assim, tudo depende da onde a pessoa vai buscar trabalho. Se é uma pessoa, vamos dar um exemplo, com um exemplo, né, pessoal? Um exemplo, tá? Que já tá, assim, com os seus 60 anos, né? E ela tá precisando trabalhar. Ela não vai aguentar um trabalho de faxina. Talvez ela não aguente um trabalho pra ficar em pé o dia inteiro, entendeu? Então, cara, você tem que ver um trabalho que seja bacana pra você, que você aguente fazer e que a sua idade também, assim, como é que eu posso dizer? Ou seja, você consiga se adaptar com um pouco mais de facilidade, vamos dizer assim, tá? Porque, assim, às vezes vai ter um trabalho pra mais jovem que você pode querer, assim, ir lá se candidatar e chega na hora você não conseguir fazer o trabalho, tá? Vamos dar um exemplo. Tem lojas aí que a gente tem que, que eu já trabalhei, que tem um sistema muito complicado. Talvez as pessoas mais, com mais idade, ela não consegue mexer naquele sistema. Ela pode ficar um pouco atrapalhada, entendeu? E atrapalhar o andamento do estabelecimento. Então, assim, tudo depende de onde a pessoa vai procurar trabalho, ok? Esse é o meu ponto de vista. Pode ser que as pessoas aqui concordem comigo e outras não. E tá tudo bem, fechou? Então, é o seguinte, por hoje é só. Não teve tantas perguntas assim. Foi as melhores que eu separei aqui, tá? As outras eu não respondi nesse... As outras que estavam aqui eu não respondi aqui de novo porque eu já respondi nos Negritim Responde anterior, ok? Então, pra já, vai ser só essas aqui. Nessa sexta-feira, vou estar colocando mais uma caixinha de perguntas lá no Instagram do Negritim Pelo Mundo. Se você tiver alguma pergunta séria pra me fazer, você vai lá e deixa que você vai ser o próximo, tá? No quarto Negritim, eu vou estar respondendo as suas perguntas aqui. Fechou? Pessoal, tamo junto. Vamos pra cima. E é só o começo. Grande abraço.